Sabadou e sabadou como? Rapaz do céu, olha o tanto de trem aqui gente, que tinha chegado, que tava lá na loja da Bela Olha aqui, tamanho desse poster que eles fizeram Eu e Juliette Tem que abrir aqui Tem base, olha o tanto de trem Pô, vou abrir Olha isso Tábua de cortar, Rodolfo batando de cereja Não, vou abrir essa aqui agora Rapaz, olha o tamanho do quadro, moço Que o povo fez Eu vou brincar de fute com ele Que que é isso, rapaz? Presente, olha Presenta aí a Ada Relógio Meu povo, obrigado pelo carinho de vocês Manda pra mim também Cara, olha isso aqui Fizeram de crochê Em minha homenagem Os dois monstros que eu peguei O ovo, o rodovo e o homem das cavernas Olha aí Fizeram também aqui, olha o diário do Rodolfo Aí você abre Olha isso aqui, gente Vê se tem lógica Tanto carinho Olha isso aqui Que doideira Fizeram de crochê Fizeram um diário, velho Olha isso aqui Olha só as responsáveis Pelo diário Essas aqui são das antigas Olha aí, ó Tudo foto comigo aí, ó Nos shows da vida, ó Olha que trem Eu sou fã desse povo aqui, gente Tem base não, ó Olha aí que delícia Fã nosso das antigas Tudo povo das antigas Estão aqui, ó Obrigado, meninas Ó Obrigado pelo carinho de vocês De sempre Tô doido pra encontrar vocês de novo Nos shows, nas estradas É nóis Olha aí Mais presentes Mais presentes Rio Grande do Norte São Paulo Minas Mato Grosso Pernambuco Outra tábua, ó Churrasco Gente, que memória Mais boa, gente Olha isso aqui Que delícia Olha as fotos Fizeram um outro álbum Olha que doideira, gente Que saudade Juliette cortando meu cabelo Ô, modelão Olha aí Que delícia, cara Vocês são fenomenais Viu, gente Obrigado demais Pelo carinho Olha uma Juliette cantando De novo E uma obesta Olha aí O tanto de trem Nossa Que doideira, velho Ó Show de bola demais Tá doido Muito bom Olha que trem Nojento, gente A caixinha Rodolfo Matal Ah O que é o negócio aí, Bela? É uma caixa Suca Juliette E um vinho E duas taças Eu fiquei Ai, meu Deus do céu Cadê aquela faca Aquele jogo de faca Ali, esse aí Atrás Mostra aí Olha pra você ver Medida do possível Eu vou mostrando tudo Pra vocês E agradecer Novamente O carinho De todo mundo Viu, gente Obrigado demais Da conta Vocês não sabem O tanto que é Sensacional Ter essa Sensação De ser Tão querido Obrigado Será que Quando sair Da casa Você vai continuar Amizade Com alguém É Qual que seria A resposta Correta Olha aquele velho Chegou a Marisa Tá na casa Quem vai dormir Aqui em casa Hoje É gente Grande Sua gente Ah Raul Tchau Tchau Tchau